Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora ver então o momento, pra você que não viu lá no Ao Vivo É o momento ali da vitória da Amanda na prova bate e volta, né? Ela se livra do paredão No final ali, encaminhando pro final desse vídeo, eu vou mostrar a enquete que eu abri no nosso canal Referente a esse paredão, e aí você... a gente dá uma olhada como que tá a situação Bora ver esse momento antes Parabéns Obrigado Tá liberada a comemoração Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Cadê a dancinha massa? Bora ver então, como prometido, a enquete, né? Vou jogar na tela aqui, ó Postei acho que a meia hora essa enquete Ali tá 28 minutos, mas basicamente é meia hora, né? Bom, a gente vê que o César tá com 22%, o Gabriel Santana com 9% e a Tina com 68% Já temos mais de 4 mil votos, tá? 4 mil, mais de 4 mil votos em meia hora E esse vai se moldando pra eliminação da Tina E assim, a gente sabe que enquete não decide, o que vai decidir é você ir lá votar, né? Mas, pelo menos, no YouTube a galera sempre costuma ser o mesmo público Então acho que na maioria das enquetes a Tina vai estar pra... eu não cheguei a ver enquete de ninguém ainda Mas acho que na maioria das enquetes a Tina tá sendo apontada pra ser eliminada Baseada nas enquetes do público do YouTube Mas ainda a gente em outro momento vai ver do pessoal do site e do Twitter também, tá? Vou deixar pra um próximo vídeo, tranquilo? Então é isso, não esquece o joinha e até o próximo, então